Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, olha só que dia maravilhoso que está aqui hoje, está vendo? Está tudo escuro, fechando tudo, parece que vai dar uma chuvinha agora, Deus vai mandar uma chuva ótima aqui para nós agora. Olha só, está escuro ali atrás, está vendo? Aqui está o gado, gente, todo ali, barriga cheia, remoendo, está vendo? Todo mundo feliz com a chuva, com o pasto verde, que agora tem comida sobrando. E hoje eu vou mostrar para vocês, gente, as minhas frutíferas, como que elas estão, viu? Vocês vão ficar pasmo de ver o jeito que elas estão, tão linda, florada, tudo bonita. E eu vou estar mostrando tudo para vocês, vocês me acompanhem aí esse vídeo, tá? Desde já eu peço que vocês curtam aí, compartilhem, tá? Nas suas redes sociais, dê o seu joinha aí e vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês. Olha só, pessoal, o pé de acerola, como é que ele está? Já está carregadinho, já tem muitas verdes, está começando a amadurecer. Essas não são muito grandes, né, gente, mas tem bastante. Tem muita verde também, está vendo? Coisa mais linda. Vamos ali agora no pé de pitanga, gente. O pé de pitanga está tão enflorado. Enflorado mesmo, de verdade. A flor dele é assim quase meia camuflada, mas eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Está vendo aqui, olha? Olha só as florzinhas, o jeito que elas são. Mas está bem enfloradinho. Ele já caiu muita flor. A flor branca dele já caiu quase toda, gente. De uma noite para a outra, de uma noite para o dia, elas já caíram quase tudo. E a gente limpou aqui ontem o chão, está vendo? Está tudo limpinho, o quintal rastelou tudo. Olha só, que coisa linda. Olha os pés de goiaba. Os pés de goiaba também estão carregadinhos, tudo florado. A flor da goiaba é bonita, branquinha, está vendo? Mas está florado. Já tem umas goiabinhas aqui também, está vendo? Que coisa maravilhosa, olha. Olha só, gente. Esse aqui vai dar goiaba, viu, gente? Está carregado, chega, está? Olha o pé de jambro. Está vendo? Os pés de jabuticaba, que lá a gente já tinha mostrado. Eu fiz um vídeo mostrando para vocês que eles estavam secos, secos. As folhas já estão tudo verdinhas, graças a Deus. Tudo verde mesmo. E hoje eu vou arrumar ali as pitaias também, gente. Eu vi no vídeo, tem que pôr um pneu lá em cima, para elas poderem abrir, entrar assim e abrir para não cair. É muito interessante. A nossa pitai aqui nunca deu, gente. Não sei o que foi, o que aconteceu, mas nunca deu. Gente do céu, vocês acreditam que tem uma pitai aqui? Não, meu Deus, eu não acredito. Eu vou passar aqui na cancelinha aqui para me mostrar para vocês. Gente, eu estou surpreso. É a primeira vez. Eu não tinha visto ainda. De verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma. Gente, tem outras. Meu Deus. Fran. Olha só, gente. A pitai. Essas pitaias têm o quê? Dois anos, gente. Nunca tinha andado. Olha só aqui. Que maravilha. Meu Deus, que bênção. Não vou nem mexer. Vou deixar elas quietinhas. Não vou mexer com elas, não. Meu Deus, que maravilha. Eu estava triste, gente, porque a pitai não dava. Eu falei, meu Deus, as pitaias aqui em casa não dão. E hoje amanheceu desse jeito, gente. Olha. Meu Deus, que coisa boa. Olha só, gente. Não vou mexer com elas. Aqui eu tenho os dois pés de limão. Limão tai chi, está vendo? Tanto que eles estão bonitos. Olha só, gente. Que maravilha. Tudo verdinho. Aqui esses pés de jabuticaba aqui, gente. Esses pés de jabuticaba. Eles têm dois anos e meio, gente. Olha, já tem fruta ali, ó. Está vendo? Já está começando a dar. Eu tenho vídeo no canal mostrando. Tem no canal da Fran também. Mostrando eles bem pequenininhos. Pequeno mesmo. E olha o tamanho que já está. Mel não mexe com gato não, Mel. Anda. Passa para cá. Eu plantei eles, gente. São quatro pés. Esse aqui já está dando fruto. Tem esse outro aqui. Eu preciso fazer uma poda neles, né? Eu vou fazer uma poda neles, porque... Tirar esses brotinhos de baixo, né? Aliás, são cinco, gente. Olha só. Tem um menorzinho aqui embaixo. Esse pé de laranja, gente. Quando eu fui comprar ele lá no seu Benevides, ele estava pequenininho e já tinha flor. Aí ele falou assim, não, Edmil. Se esses pés de laranja mudas, que já está dando flor, ela não presta. Não adianta nem plantar. Eu falei, só me dá ela então? Ele falou, dou, pode levar. E eu trouxe ela, gente, e plantei. Olha o tamanho que está o pé de laranja. Já está aqui cheio de fruto, gente. O povo... Olha só. Ele não carregou muito ainda, mas já tem frutos, bastante. Todo brotadinho. Está brotando aqui os brotinhos aqui tudo. Olha só. E disse que não dava, gente. E eu plantei ele aqui, cuidei dele direitinho. E olha só aí, está dando fruto. Aqui, olha, a minha moitinha de cana, né? Cana caiana, que os macacos, acabou com ela, gente. Agora está brotando de novo. Chuveu. A chuva é uma benção. Olha só. Essas canas aqui, gente, foi uma seguidora que mandou para mim as mudas. De Minas Gerais, se eu não estiver enganado, me desculpem. Mas eu acho que foi Minas Gerais. É a cana caiana rajada, né? Está vendo? Os pés de banana, gente, eu cortei porque estava muito fechada. Está vendo? Eu cortei ele e já estão tudo brotando aqui. Já estão dando broto novo. E daqui eu vou tirar as mudas para mim plantar lá embaixo. Ali onde eu vou plantar a mandioca. E eu vou estar mostrando lá para vocês tudinho. Olha só. Está vendo? As mudinhas, essas mudas aqui, grandinhas já, eu já tiro e planto. Não demora. No final do inverno eu acho que já tem banana. Esse aqui é o pé de castanha do Pará. Muito bruto. Gente, e o pé de abacate que eu falei para vocês no vídeo que eu ia cortar. Vocês acreditam que ele está dando abacate? Aí a Fran falou para mim, não corta, não corta. Olha lá. Não dá para vocês verem. Ele está pequeno ainda. Mas tem bastante abacate, gente. E tem dois ali já grande mesmo. Grande, bem grande. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas não dá, gente. Mesmo que eu puxe no zoom aqui, não dá. Mas só em ter abacate para mim já é uma alegria muito grande. Que eu ia cortar. Verdade. Aí o pessoal falou, pica ele, Edmilson. Aprega uns pregos nele. Olha aí, eu piquei ele aqui. Está vendo? Coloquei uns pregos aqui que eu acho que até sumiu. Um era aqui. Um até sumiu. Mas ele está dando abacate. O importante é que ele está carregadinho de abacate. Aqui está o nosso pé de babosa. Hoje eu vou fazer um tour aqui pelo quintal. Para vocês verem como que estão as nossas frutíferas. Pé de cacau ali. Está vendo? Eu vou entrar aqui agora para o pomar. Olha só, gente. A grama. O tanto que está verde. A grama que a gente plantou. Que é aquela grama derruba velho, sabe? A gente plantou ela mesmo só para as galinhas. E vocês acreditam, gente, que as galinhas conseguem destruir ela. No verão ela ficou só o chão. Eu achei que ela não ia nem brotar. Mas olha. Três chuvinhas que deu. Olha o jeito que ela está. Bem verdinha mesmo. Está vendo? Aqui o pezinho de limão. Carregadinho. Eu não sei o que foi. Mas alguma coisa aqui secou meu pé de graviola. Meu Deus. Mas foi muito rápido. Olha só. Vamos ali. Tem os mamão, gente. Os mamão gigantes. Os primeiros, né? Que é muito grande. E depois eles vão diminuindo, né? Mas tem aqui. Tem uns... Está vendo aqui, ó? Tem uns quatro. Tem quatro ainda. Está madurando. Os pés de jaca. Está vendo? E aqui agora eu vou limpar, gente. Para plantar a mandioca aqui nessa área. Vou plantar a mandioca e banana aqui nessa área limpa aqui. É. Banana roxa. Vocês lembram que eu tinha falado que o gado tinha comido os pés de ata tudinho? Gente, é inacreditável, viu? Mas olha só o tanto. Eles já estão todos brotados. Vocês acreditam? Olha só. Esse aqui o gado tinha comido, gente. Para vocês terem uma noção. Olha o tamanho que ele já está. A água da chuva é abençoada mesmo. Olha ali, ó. Esses verdinhos aí que vocês estão vendo mais, ó. Todos são os pés de ata. Está vendo? Aqui a gente, antes de plantar, eu vou dar uma limpada de inchada mesmo. Está vendo? E vou plantar a mandioca. Bora, meu. Bora, Todd. Vamos. Aqui está um pezinho de mexerica também. Aqui é a pocã. Está aqui. Pezinho de manga. Vocês lembram dele? Pezinho de manga pequenininho. Pois é. Olha só o pé de seriguela. Já podei ele já duas vezes, hein? E olha o jeito que ele está. Ele cresce, viu? Vamos ali agora. Vou mostrar o pé de cupuaçu e o pé de cacau. Tem dois pés de cupuaçu aqui e dois pés de cacau. O pé de damasco, gente, está carregadinho também. Vocês precisam ver. Gente, desculpa aí pelo celular tremer na imagem, mas é que eu não estou bem firme ainda. Então, ele vai tremer mesmo. Não tem jeito. Olha só, gente, como que está carregado aqui o pé de damasco. Olha o tamanho já desse fruto aqui. Olha o tanto pequenininho. Olha só. Olha só aqui. Como que está de fruto. Meu Deus, mas ele está carregado, viu? Olha só, gente. Dá só uma olhada. Demais, demais, demais. Ele vai carregar. Essa vez agora vai dar muito fruto, viu? O pé de caju, gente, olha. Eu pudei ele. Olha o tamanzinho que ele está. Estava grande. Mas deu um vento aqui tão grande, gente, que abriu ele, que abriu as galhas dele, assim, abriu e topou no chão. E aí eu pudei. Porque ia ficar muito feio também, aquelas galhas no chão. Então, eu pudei eles. Esse aqui, gente, é um pé de lima. Esse aqui, quando a gente mudou para cá, ele já tinha esse pé de lima. E ele é duro de morrer, gente, olha. Ele vai, vai, seca uma parte e depois brota de novo. Mas, olha aqui, vocês estão vendo aqui, olha. Está sequinho, olha. Essa galha aqui está praticamente morta. Vou até cortar ela aqui, encerrar com pó da ela aqui. Para ver se ele... Mas ele não morre. Ele dá lima, gente. Já deu várias limas. Mas ele é bem velhinho. Não vai para frente. Olha, ele está secando. Tem duas galhas secas. Tem outra galha seca aqui, olha. Está vendo? Olha os pé de cupu. Esse aqui é o pé de cupu. Esse aqui é cacau. Este daqui também é um pezinho de cacau. E ali, um pé de cupu. O seu Agostinho me deu mais uma muda de cupuaçu. Eu vou plantar ela aqui, perto desses aqui também. Ele me deu uma muda de cupuaçu e uma muda de tamarindo doce. Você já viu tamarindo doce? Eu já tinha visto a azeda, né? Pois ele tem a doce lá. E eu comprovei que é doce mesmo, gente. Bem adocicadinho. Não é azeda igual... Tem umas que é azeda, azeda mesmo. Olha só. Ei, mas é bom. Tudo verdinho. Bom, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Olha só.